Eu acho que agora eu morro Eu acho que eu morro agora Esse corda aqui eu acho que eu perdi o braço E ainda pego um pedaço do coração E agora quem poderá me ajudar Eu vou morrer De quem? Mal chorando, será que aconteceu com ele? Morrer alguém da família dele, meu irmão? Ele tá doente, eu acho Vamos avisar a Juruba Vamos avisar a Juruba logo Vai, 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 rapaz De novo, de novo Rapaz, quando o Mário vem chorar Ele tá chorando igual a menina Rapaz, com certeza morreu a pessoa da família dele Eu lhe levou o chifre Rapaz, mãe manda comprar um leite Quando der fé, nós der pra ir logo com ele de longe, chorando Alguém não, foi alguma coisa Vamos usar a Juruba Eu vou dizer o que aconteceu Chega a falsar, uma menina Como é o jeito da família dele A das meias que ele arruma, passou o chifre A dele não passa não A outra passa Vamos lá? Vamos lá, vamos lá Vamos lá Que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Chega, chega Ele tá pegando bem O que é que vocês estão fazendo aqui? O que foi? Peraí, fale só uma pessoa Não, deixa eu falar Eu tô preocupado com vocês E eu também E eu também E o que foi? Você chorando e fez de mim em nova vida Parece que morreu alguém na família Não, quer morrer sou eu Por que, Mário? Eu cortei minha mão e eu tô pra perder o coração Foi muito, Mário Deixa eu colocar remédio Deixa eu colocar remédio Eu acho que eu não sobrevivei hoje Você pegou a minha vez Pegou na mão do dedo Deixa eu colocar remédio Mário, você chorando com o negócio desse? Não, não, Mário Mas não tem porra Por que, Mário? Por que? Porque a gente tem um rosto de coração Mas você não é a maior do mundo Que você chorando com o negócio Mas tá aqui, ó Isso aqui mata Mário, isso aí também tem sido uma flepa, Mário Você é muito maior, Mário Mário, eu acho que eu fico é maior Não tô morrendo com você Querendo morrer, não é a Mário Não, não, Mário Deixa eu ver Não, deixa eu dar Você tá com mãe, Mário É, Mário Sai daqui, sai Volta embora Deixa eu ver me ajudar Não, deixa eu dar Não, não, não é a Mário Calma, calma 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 Calma, calma